Fala meu amigo, fala minha amiga, seja muito bem vindo ao meu canal A Vida Que Eu Sempre Quis No vídeo de hoje vou mostrar por dentro do curso Fórmula Negócio Online o bônus que o Alex Vargas colocou de Google Ads Se você quer alavancar os seus negócios e ter resultados muito mais rápidos, chegou a sua hora Ok? Então fica no vídeo aí até o final pra você conhecer esse super bônus Beleza? Chama a vida, editor! Vamos nessa! Se você não é inscrito no canal, já se inscreve no canal e ativa as notificações pra você não perder vídeo nenhum Desse canal aqui que tem dicas incríveis, dicas exclusivas sobre o mercado de marketing digital, marketing de afiliados Todas as novidades que acontecem, então você tem notícias aqui totalmente atualizadas dentro desse canal aqui também Ok? Eu tô aqui dentro da área de membros aqui do Fórmula Negócio Online E o bônus tá aqui no final, tá gente? Que é o bônus que o Alex colocou de Google Ads, tá? Pra você que quer alavancar os seus negócios, você tem que estudar Google Ads Se você quer fazer anúncios no Google, você não pode fazer anúncios de qualquer forma De qualquer maneira, você precisa estudar pra você fazer o anúncio de forma correta Pra você ter resultados, tá? Porque não adianta você investir uma grana em anúncio, fazer da forma errada E você não vai ter resultado, você vai jogar dinheiro fora Então você precisa estudar, ok? Então são cinco aulas aqui muito objetivas Muito direto ao ponto, passo a passo Clique a clique, tá? Que você vai aprender como fazer um anúncio otimizado Pra você conseguir faturar aí uma boa grana fazendo anúncios no Google, tá? Como eu falei, eu falo em alguns vídeos aqui, falei em alguns vídeos anteriores, tá? A melhor fonte de tráfego é o Google e o YouTube, tá? Então se eu puder fazer anúncios no Google, é excelente Porque as pessoas já estão digitando direto o que elas precisam Então a busca é direta, então é venda direta Quando você faz um anúncio, quando você faz um anúncio no Google ou no YouTube É venda direta porque a pessoa já procura Pelo determinado produto, pelo determinado problema, alguma solução Alguma dor que a pessoa esteja tentando solucionar, ok? Então é isso aí, eu vou deixar o link aqui na descrição Se você quiser fazer parte dessa turma aí De mais de 100 mil alunos do Fórmula Negócio Online Com todos esses super bônus que tem dentro do Fórmula Negócio Online O link tá aqui na descrição pra você saber mais Entra lá pra você ter mais detalhes sobre Fórmula Negócio Online Um grande abraço, até a próxima, tchau, tchau